Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Onde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas Cadê você? Tá tudo cinza Sem você Tá tão vazio A noite fica assim Porque Onde está você? Me telefona Me chama, me chama Me chama Nem sempre se vê Mágicas no absurdo Mágicas no absurdo Mágicas, cadê você? Pois é Tá tudo cinza Tá tudo cinza Sem você Tá tão vazio E a noite E a noite fica assim Mágicas no absurdo Mágicas no absurdo Mágicas, cadê você? Mágicas no absurdo 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 Obrigada.